Primeiro ao centro de intertúrbio, professor da propriedade, para apresentar aqui o jornal. Obrigado a todos pela vossa presença. Pedia ao senhor Jorge Portejo que se chegasse aqui, se faz favor. O senhor Jorge Portejo vai ler aqui um poema, não sei se é da atuíria, ele sai da minha e ele fica por conta dele. O senhor Jorge Portejo, professor da propriedade, para apresentar em público o nosso jornal. Como podem ver, está espalhado em todas as mesas. Pedimos que quem quiser assinar o jornal, tenha o papel por dentro, pode fazer a assinatura, viê-lo. O jornal custa 35 francos por ano, é apenas para ajudar as despesas que temos com o jornal. Obrigado pela vossa atenção, vou dar a palavra. Bem, hoje temos aqui também um sorteio para ajudar o jornal a ganhar fogos. Pedimos então assinaturas, como disse o Chico e também a cantiveral de uma empresa que possa publicitar. A gente faz um preço simbólico e portanto temos para sorteio um digitalizador de cassetes, um carregador de pilhas, uma assinatura grátis de jornal e depois o quarto e o quinto prémio. São dois livros meus, autografados pelos artistas hoje aqui presentes. Vamos passar as mesas e tentar vender umas rifazinhas. É só para ajudar, um obrigatório. E agora vou chamar aqui os jovens para ler duas poesias. Depois a Nádia termina esta parte do vale. Damos então a vez ao Ricardo Santos Ferreira. Muito obrigado por a vossa atenção. Quero agradecer já ao Presidente de Vitor Mouros porque estas manifestações de cultura que ao longo dos anos que eu tenho aqui vindo dão um certo, dão um malento a quem escreve e a quem ouve e quem, em suma, somos portugueses, não é porque somos portugueses, ou é por isso mesmo. Temos com a ternura um impacto de vivência e é com essa vivência que eu com muito gosto vou declarar aqui dois, um poema ou dois, para não conhecer. E isto é todo o último poema, que não é da minha autoria, eu vou ler dois poemas da minha autoria e depois vou-me embora para não conhecer. Fui ao mar em pensamento, meu sonho foi como o vento e a tempestade desmaio. Como uma onda à deriva, corri neste mar da vida, sentado à leira da praia. Vejo o céu e à distância transformo esta minha ânsia em ruadeiras de rio. Agora, de alma para a vida, ando num barco à de libra, no mar do meu próprio grito. Diz-se adeus ao velho, no cais em dias partido, como um farrapo de neve, nos meus olhos ateído. Quanto mais do barco andava, sumi pelo horizonte, mais do meu coração pensava no mar que tinha de fronte. Segui, lancei-me a nada, mas quanto desmarei cheia, desisti, apaixonado e chorei com as sereias. Pela agressão desordenada e pelo protesto calado, pela injustiça calada e pelo burro massacrado, pela criança violada e pelo ódio a crescer, pelo sistema alimentado que não nos deixa viver, por este hino que nos une à flor de sermos grito, por quem fala e nos une, por quem nos obriga a ser mendigos sem mão estendida e pela dignidade perdida e constante beliscada, pela palavra ameaçada no mural desta cidade, a quem me revolto em campo, a quem me sinto a viver, a quem estermos à deriva dos sonhos nos perderem, a quem estou a vir para cá, mas me quero desprender, a quem permanece atento ao nascer do novo dia e para o que venha e vier, a quem me tens de conhecer. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros que seria bom que os ouvisse quando dizem Vem por aqui. Eu olho-vos com olhos braços, arro-me os meus olhos e unias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar a humanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com mesmo sem vontade contra a reivente da minha mãe. Não, não vou por ali. Eu só vou por onde me levo os meus próprios passos, se é o que busque saber, embora responde, Porque, como repetiste, vem por aqui. Eu prefiro estorgar-nos bem para o nascente, redonhar-nos bem, como fará-nos a arrastar nos pés sangrentes, a ir por aí. Como pois serei vós que me dareis baixados, normalmente desecurados, para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias, ando bem-nos a volta. E vós, a mais, o que é fácil. Eu amo longe, a miragem, a moçadismos, as torrentes, o deserto. E, tentes tratas, tentes jardins, tentes canteiros, tentes pátrias e tentes setes, e tentes regras e tratados de filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-me como um faixo arder a noite escura, e sinto espuma, e sangue, e canto-me com os lábios. Deus e o Diabo é quem viu. Mais de ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu nunca principio, nem acabo, e sigo o amor que há entre Deus e o Diabo. Que ninguém me dê piadosas intenções, não me peçam definições, que ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que surtou, é uma onda que se levantou, é um lado por mais que se animou. Eu não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Obrigado. É de boa mãe, o poeta, o Jorge Português, que sabe reclamar poesia, assim como a Nádia sabe cantar papo. Eu vou até terminar aqui as minhas palavras. Quero agradecer ao Centro Português de Vitor Puri, ao Diretor do Jornal Chico Beto, à Nádia Silva, e ao Ricardo Santos Ferreira, e a vocês todos que estão aqui presentes. Muito obrigado e divirtam-se. Vamos passar as vezes para vender uma rifazinha, mas esqueçam de ajudar. é pela cultura portuguesa, para podermos fazer mais um aniversário daqui ao ano. Muito obrigado a todos. Ora aí então, eu vou cantar o meu último tema, para dar vez ali ao Sr. Ricardo. O Sr. Ricardo Santos Ferreira, O Sr. Ricardo Santos Ferreira, O Sr. Ricardo Santos Ferreira, E parceria ternura Se eu me deixassem volar É a maior altura E me deixassem volar E me deixassem volar Meu cantar Nós temos minha terra Meu coração eu cantar Essa tristeza que trava Foi de nós que a dor se abri E me deixassem volar E me deixassem volar Essa tristeza que trava Essa tristeza que trava Foi de nós que a dor se abri Essa tristeza que trava Amém.